Bom dia, muito produtivo aqui em São Paulo, na abertura da Bave, a maior feira do setor do turismo da América Latina. E todo o trade reunido, mais de 50 segmentos debatendo esse setor que é um dos mais importantes da nossa economia. Eu estou aqui no estande do Ministério do Turismo, onde está acontecendo atendimentos de toda a natureza. Portanto, fecho esse dia com muito otimismo de que o setor do turismo realmente vai ser esse grande vetor para o desenvolvimento da economia do nosso Brasil. E hoje a gente trabalha com o turismo rural do café. A gente faz um roteiro turístico, que a gente passa, conhece toda a cadeia produtiva do café. A parte turística do nosso município, que é Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, vem gerando bastante emprego. É uma área que está crescendo bastante e muita coisa acontecendo em função do turismo. Então, para o Tocantins, o turismo, eu sou sonhadora, mas eu acredito muito. Eu acho que é 80% se trabalhar turismo, vai conseguir trabalhar a qualidade de vida do tocantinense, porque nós temos potenciais em todas as rotas turísticas. Nós temos um Tocantins lindo, pronto para receber o turista. Eu acho que a Bábia, essa feira, é muito importante, porque ela traz para a gente as tendências do mercado. É uma ótima oportunidade de ver os nossos parceiros e também de fazer networking. A Bábia, essa feira, é muito importante, porque ela traz para a gente as rotas turistas.